Música O nascimento, milagres, morte e ressurreição de Jesus. No espetáculo, um sonho de Natal, que encanta o público todos os anos. Surpreendente, né? A forma que é ministrada aqui a palavra de Deus sendo por teatro, é coisa de outro mundo. Esse ano o espetáculo veio com a temática africana, no Reino do Leão. As apresentações começaram dia 8 de dezembro e terminaram hoje, no dia do Natal, data em que se comemora o nascimento de Jesus. O Natal é tão importante porque foi o momento quando Deus colocou em seu plano o plano para reaver a humanidade, reaver a família para o qual eu e você fomos criados. O artista principal, que interpretou o salvador do mundo, conta sobre os desafios da série de espetáculos. Nossa, é uma experiência nova, que assim, para mim eu nunca tinha passado. E todo o preparo desses meses ensaiando, foi uma alegria para mim, não só para mim, mas com os amigos meus também. A Tatiane e a Mariana interpretaram os anjos que se transformam em animais para conquistar a amizade e confiança da família que não conhece a história de Jesus. Nós somos os anjos que vão se transformar em animais para mostrar para os sonhadores que estão ali naquela região do Seringuete, qual é o verdadeiro sentido do Natal. A gente se empenha muito, se organiza muito para passar para o público justamente essa felicidade, o verdadeiro sentido do Natal mesmo. Foram mais de 1.500 voluntários no espetáculo. Tudo para passar a história da criação e milagres de Jesus na Terra, conforme as escrituras da Bíblia. E levar a todos o grande amor de Deus. Durante o ano, nós temos também outras programações, sempre no meio do ano tem um espetáculo grande. Temos outros programas também menores, justamente para divulgar essa mensagem maravilhosa de que Deus ama todo mundo. Terceiro ou Lod상 Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.